Agora tá gravando. Olá pessoas, tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. O vídeo de hoje é pra trazer esse tema aí que já foi até discutido numa live, mas infelizmente sei lá porque que a live travou tudo. Não sei se foi o YouTube, se foi a minha internet, se foi os testes que eu tava fazendo no computador no dia. Mas a ideia de fazer esse vídeo veio a partir de uma busca dessa câmera que tá aparecendo aí. Na verdade não é essa webcam. Então, essa webcam antes da pandemia, ela tava aí na faixa de 200 reais. E na época eu tava até pensando em comprar, mas eu não tinha visto tantos reviews, eu não tinha lido ainda o manual dela. Porque uma coisa que eu gosto de fazer antes de comprar qualquer coisa é ler o manual dessa coisa. E eu não preciso ter comprado o equipamento pra poder ler o manual do equipamento. Então, começou lá a pandemia, eu terminei utilizando a webcam que eu tenho aqui, que é uma webcam de 10 reais. Então ela não tem uma qualidade muito boa. Quem já assistiu algumas lives do canal sabe da webcam que eu tô falando. Mas aí eu pensei, tá na hora de investir nessa webcam. Passou os meses, aí eu pensei, bom, tá na hora mesmo de investir. Aí eu fui ver o preço dela, ela tinha pulado aí pra 400 reais. Eu penso, bom, eu dei mole, é o capitalismo selvagem, vamos comprar. Mas aí antes de comprar, naturalmente, leio de novo o manual e vou assistir os reviews. Porque uma coisa que eu precisava na webcam era justamente o quê? Que ela tivesse um foco que eu pudesse controlar ele manualmente, mas via software. E também que eu pudesse controlar a exposição. Pelo manual, lendo lá eu vi. Beleza, dá pra travar a exposição dela. Mas fiquei na dúvida do foco. Porque o manual não dizia necessariamente se aquela câmera tinha o foco de forma automática e de forma manual. Apenas dizia lá no manual que você instalando o software correto, você poderia controlar o foco. Dependendo do equipamento. Eu penso, hum, esse manual é aquele tipo de manual que serve pra vários modelos de câmera da marca. Então, é nessas horas que nós vamos recorrer ao quê? Aos reviews. E é justamente o tema que eu quero trazer aqui pra vocês hoje. O que seria um bom review? Naturalmente, roda a vinheta aí antes de começar qualquer coisa. Muito bem, a gente tem que separar a paçoca do amendoim. Porque existe vídeo manual e existe review. Só que aí no âmbito do review, existe o bom review e o mal review. E também tem uma categoria, que é o comercial. Que não é review. Só que a pessoa chama de review. Mas vamos entender cada um. O que seria um vídeo manual? Vídeo manual, geralmente, é o que é mais optado até hoje mesmo pelos fabricantes. Se você perceber, hoje, o equipamento fotográfico, você não recebe mais o manual completo, manual com trocentas páginas. Você recebe uma coisa chamada guia do usuário. O que seria o guia do usuário? Ele vai mostrar o básico do equipamento. Como ligar e desligar a câmera? Como trocar uma lente? Aonde armazenar a câmera? Se pode ou não pode deixar a bateria dentro da câmera por longos períodos? Se pode apontar a câmera para o sol? Isso vai estar lá no guia do usuário. O manual, que teria muito mais páginas, não vem mais impresso. Por quê? O fabricante tem plena ciência de que muitas pessoas optam a fazer o que eu faço, que é ler o manual online. Assim, você economiza folha, menos impressão, porque, tecnicamente, o líquido da impressão é um dos líquidos mais caros que tem no mundo. Se você imaginar, a tinta da impressão é mais cara do que o petróleo, porque a tinta da impressão vem de lá. Então, é complicado para o fabricante ficar imprimindo páginas e umas páginas para pessoas que não vão ler o manual. Seja sincero, você tem costume de ler o manual completo? São poucas pessoas que têm esse costume. Eu, por exemplo, tenho uma mania muito estranha. Pelo menos uma vez por semana, mas atualmente uma vez por mês, eu pego o manual de qualquer coisa, de qualquer equipamento fotográfico que eu nem tenha, ou um flash, ou qualquer coisa assim relacionada à fotografia, e leio o manual. Para mim é uma distração, é uma forma de aprender novos recursos que tenham nos equipamentos aí. Mas isso é uma mania minha, é um costume meu. Talvez você possa olhar isso, apontar o dedo na minha cara e falar Nossa, cara, que estranho. Toma uma paçoca. Então, o fabricante sabe que não é todo mundo que tem esse costume. E o fabricante sabe que, justamente com o advento aí da informática, naturalmente a pessoa vai terminar lendo o manual em PDF online, ou vai só baixar no computador. Não vai precisar mais daquele manual impresso. E muitas vezes, o fabricante não adianta ele fazer um manual mostrando todos os recursos da câmera, porque também se torna uma leitura chata. Então, para isso que existe o chamado vídeo tutorial. Tem fabricante que opta por fazer os próprios vídeos tutoriais, e tem fabricante que incentiva os influenciadores digitais, que são pessoas tipo eu, que fica sempre tentando te influenciar com um passoca, com fotografia. E o fabricante vai incentivar, ou vai te contratar, vai contratar um influenciador digital para fazer o vídeo manual do seu equipamento. Só que o vídeo manual, ainda assim, não é o review do equipamento. O vídeo manual seria o quê? Apenas a pessoa mostrar todas as funcionalidades que aquele equipamento tem. Necessariamente, o vídeo manual, você não precisa pegar o equipamento e colocar ele à prova. Por quê? Você vai apenas mostrar as funcionalidades. Onde é que bota para fotografar em RAW? Onde é que grava 60 quadros? Onde é que coloca o ISO automático? Então, essa é a ideia, o intuito do vídeo manual. Fazer com que você apenas aprenda a usar o equipamento. Então, ver um vídeo manual pode ser interessante para você olhar os recursos do equipamento. E para mim, naquela saga da webcam, não ajudou nada. Porque eu ouvi dois supostos vídeos manuais, um em português e um em inglês, em que as pessoas, literalmente, falavam que era review e era um vídeo manual e, ainda assim, não era um vídeo manual. Por que eu estou falando isso? Porque as duas pessoas, elas afirmaram que a câmera, a webcam que eu estava querendo comprar, ela teria o foco manual via software, mas não mostraram a funcionalidade em ação. Então, eu desconfiei disso. Aí, já, tipo, terminando aqui a história da webcam, para a gente poder finalizar a ideia do vídeo, essa webcam, que é a Logitech C270, ela não tem foco automático. O foco dela é manual, só que para fazer o foco manual, você tem que abrir a câmera. E eu tive que buscar um pouquinho mais na internet, para poder realmente achar um vídeo sincero, de alguém que tenha mostrado esse fato. Significa que, dois vídeos na internet, as pessoas, provavelmente, não sabiam o que realmente é um review e botaram o nome de review, mas, na verdade, estavam fazendo um vídeo manual e, pior ainda, estavam afirmando coisas que o manual diz ter, mas depende do modelo. Então, essas pessoas, elas não sabiam do que estavam falando. Elas não tinham propriedade total para falar daquele produto. É sinal que essas pessoas não são boas pessoas influenciadoras digitais, porque elas estavam influenciando você a errar, da mesma forma que elas estavam errando. Então, entramos no ramo do review. O que seria um review? É você pegar um equipamento, pegar um produto e testar se ele realmente faz aquilo que o manual fala. Por exemplo, eu estou utilizando agora, nesse momento, o tripé da KF Concept. A KF Concept, ela mandou esse equipamento para eu poder fazer um teste, para fazer um review. E o review que eu fiz foi jogar ele no chão, ver se ele era resistente. Quem quiser, eu vou deixar até linkado aqui, junto também com o review da mochila que eles me mandaram. A mochila que eles me mandaram, lá no manualzinho da mochila, dizia que ela era resistente à água e resistente a quedas, eu não lembro qual era a altura. Então, o que eu fiz? Eu entrei debaixo de uma cachoeira e, peraí que a bateria está acabando. Eu vou botar aqui a câmera para carregar, senão o vídeo acaba. Agora sim. Só espero que o vídeo não tenha... Deve ter dado uma travadinha o vídeo aí, mas na edição, se eu lembrar, eu edito isso. Então, o que eu fiz? Eu entrei numa cachoeira artificial que tem aqui no Parque de Madureira, que é perto da minha casa, e eu entrei na cachoeira com a mochila, com o equipamento dentro, para ver se realmente não molharia o equipamento. Ou seja, eu testei a funcionalidade do produto. E isso é um review. O review, ele tem que ser feito a partir do momento que você conhece o equipamento, você estudou sobre o equipamento e você viu ali que no manual fala, a câmera faz 10 fotos por segundo. Beleza? Às vezes o manual vai falar que faz 10 fotos por segundo, mas o manual vai deixar escondidinho ali, falando, faz 10 fotos por segundo em JPEG, na qualidade mais baixa. Aí, quando você compra o equipamento, você vai tentar fazer 10 fotos em RAW, com o cartão classe 2, ele não consegue. Então, o que a pessoa que vai fazer o review vai testar? Ela vai testar, fazer essas 10 fotos no JPEG, na mais baixa qualidade, com o cartão forreca, com o cartão bom, vai tentar fazer foto em arquivo RAW, ele vai testar o equipamento. Então, a pessoa que faz o review, ela tem que testar tudo o que você, que pretende comprar o equipamento, faria ou não. Porque, tecnicamente, é uma obrigação dela. Apesar de que o YouTube é um espaço gratuito, você coloca o vídeo que você quiser, querendo ou não, você tem que ter a ciência de que, me propus a fazer um review, eu vou fazer com que pessoas acreditem no que eu estou mostrando. Então, eu tenho que ser sincero, eu tenho que mostrar a realidade. Então, nisso, entra os reviews duvidosos. Cuidado, quando você assistir um review em que a pessoa só fala bem de um produto. Porque, se a pessoa só está elogiando o produto, é estranho, qualquer produto, ele está suscetível a falha. Vamos imaginar que, tipo, tem esse ponto de acesso aqui, que é tipo uma pecinha USB que você espeta ali na máquina e ela vai te dar Wi-Fi. Essa peça aqui, ela é velha, está enrolada com fita durex, mas ela é muito boa. Ela é da marca Electrovision. Ela não precisa de drive, mas é do Windows XP. Então, isso aqui é bom no Windows XP, no Windows 7. Se eu espetar essa peça no Windows 10, não funciona. Então, eu posso, malandramente, ser contratado por essa marca, e falar, faz um review. eu falo bem do produto. Ah, é de fácil instalação. Ponto. Não falo mais nada. Olha a malandragem. Eu não falei para você, que tem o Windows 10, que nesse momento é um dos sistemas mais usados da Microsoft, eu não falei que para você, isso aqui não vai ser legal. Então, percebe? Um review pode falar bem do produto e omitir a parte, vamos dizer assim, defeituosa do produto. mas é meio complicado, né? O fabricante contrata um influenciador digital e fala, eu quero que você fale bem desse produto, faz um review. Então, meu conselho, não coloca o título de review. Coloca o título aí, tipo, vou testar a nova câmera que o fulano me contratou para fazer. Porque senão, vira uma propaganda velada. Então, a pessoa não vai saber que você está fazendo uma propaganda. Porque é natural numa propaganda você só falar bem. Mas, se você quer fazer um review, se você quer realmente ser um influenciador, meu conselho, conversa com o fabricante. Porque os produtos que a KF Concept me mandou, eu sempre mostro os pontos positivos e os pontos negativos dele. E eu menciono isso no vídeo e eu conversei isso com eles pelo e-mail. E eles aceitaram de boa. Eles aceitaram porque muitas vezes a empresa, ela quer contratar você não como garoto propaganda, não como garota propaganda, não como pessoa propaganda. Ela quer contratar você como um cliente em potencial. Olha, você é o padrão do nosso tipo de cliente. Então, eu quero que você analise o produto, quero que você diga os prós e contras. A empresa dificilmente vai chegar assim para você. Então, tem que partir de você isso. Chegar para a empresa e falar, olha, quero falar bem, mas também quero pontuar as coisas que eu vi que tem que melhorar. A empresa vai gostar disso. Se ela não gostar do problema dela, ela não merece, então, você nem o seu público. E o seu público também vai gostar de ver você falando bem e também pontuando o lado negativo do produto. Sabe por quê? Muitas vezes, o lado negativo pode atrair algumas pessoas. Tem essa lente aqui da Samyang ou Opteca, porque tem várias empresas que produzem essa lente, que ela é uma 650.300. Eu já cansei de falar dela aqui no canal porque ela é o meu sonho de consumo. Eu sonho em ter essa lente, só que é uma lente de 2kg. O foco dela não é girando, você tem que puxar como se fosse uma luneta e ela tem uma aberração cromática horrível. Mas, eu já assisti diversos vídeos, diversos influenciadores falando mal, descendo malho nessa lente. Sendo que, alguns vídeos, a pessoa sequer pegou na lente. Ela apenas viu vídeos de demonstração da lente. E, pelo eBay e pelo Amazon, olhando os reviews, muita gente também criticando, porque falou que viu no canal tal, no canal X, no site Y, e muitas pessoas, e esses comentários infelizmente não estavam tão em alto, muitas pessoas elogiando a lente. Porque são pessoas que fazem o processo fotográfico chamado GigaPan, que é você juntar várias fotos para fazer uma só. Muitas pessoas afirmando que quando você cria o GigaPan, literalmente a aberração cromática sona. Até porque, se você quiser, pode até fazer um teste aí na sua casa. Pode pegar a sua lente 18-55. E coloca o ISO no máximo, mas faz várias fotos e depois junta lá no Photoshop, no Lightroom, você vai ver que aquele ruído vai sumindo à medida que a foto vai se tornando cada vez maior. Por quê? A gente está falando de uma foto gigantesca, então essa lente é muito específica. É para quem quer fazer GigaPanorâmica, para quem faz o processo conhecido como Birdwatching, que são as pessoas que fotografam aves, fazem catálogo de animais que estejam aí na natureza e você não pode se aproximar. Então, já assisti vídeos do pessoal só descendo malho, mas eu pensei, caramba, essas pessoas não têm noção do que estão falando porque essa pessoa não é o público dessa lente. Então, toma cuidado justamente com esses reviews que fala bem, que só fala bem, e toma cuidado justamente com esses reviews também que só falam mal, porque tem alguma coisa errada. Qualquer produto, ele pode ser direcionado a um público específico. E esse público específico, se não é você, influenciador digital, você pode terminar falando mal de uma coisa que aquele público específico vai gostar dessa característica, dessa qualidade. Porque a maior qualidade, voltando aí a essa lente, é que ela é uma 650mm, 1300mm. E ela ainda vem com teleconverso, teleconverso, que ela vai o quê? Duplicar aí o zoom dela. Então, ela vai começar em 1300mm, vai até 2600mm, se meus cálculos matemáticos não falharem aqui na mente. Então, basicamente é isso, pessoas. Vamos saber qualificar o que é um vídeo manual, o que é um review, o que é uma propaganda velada, e o que é um review tendencioso, que é aquela pessoa que foi bancada pela marca secretamente só para falar bem. Espero que vocês tenham entendido aí o meu recado. espero que vocês que sejam influenciadores digitais botem a mão na consciência quando forem falar mal de alguma coisa ou falar bem de alguma coisa, porque vocês têm um público que segue vocês, que está acreditando no que vocês falam. E meu conselho, desconfie de tudo. Tanto que o meu maior conselho, desconfie até do que eu estou falando. Procura mais informações, porque é sempre isso que eu faço. Eu não compro nada antes de analisar tudo desse equipamento, dessa coisa, ver tudo que as pessoas falam bem e falam mal. Vou deixar uma dica final. Quer comprar qualquer coisa? Pega o nome dessa coisa e joga no Google seguido de problemas ou problems, que é sempre o que eu faço. Tipo, eu comprei uma impressora essa semana. Uma das coisas que eu já fiz no Google é botar o nome dela e colocar lá problemas, problems, para ver que tipo de problema esse bicho dá, que coisas que as pessoas já passaram. Então, se habitue a fazer isso, para de acreditar só em influenciadores porque infelizmente tem muito influenciador que não é influenciador. É apenas uma mera pessoa propaganda contratada por uma marca para ficar falando bem dessa marca eternamente. Então, é com essa dica final que eu finalizo aqui o vídeo. Dica final que eu finalizo. Terminei com um belo dompleonasmo, então, pessoas, fiquem na paz que em breve, com certeza, tem muito mais. Tchau!